Prazerosas! Está no ar o nosso podcast Vencendo os Sintomas da Menopausa. Hoje, como nosso convidado especial, é a Gessilda, nossa aluna da Turma 4, do meu programa de treinamento Vença os Sintomas da Menopausa. Olá, Gessilda! Tudo bem com você? Um prazer enorme em recebê-la no nosso podcast. Muito obrigada em receber o nosso convite. Tudo bem, doutora. Graças a Deus, está tudo bem. Amém, Gessilda! Eu sou a Gessilda, eu falo daquilo, já estou na São Paulo. E foi um prazer eu entrar no meu grupo. Melhorei de muitas coisas. Através das lives do TikTok que eu assistia. Eu falei assim, meu Deus, eu não sabia o que era a truquia vaginal. Deixa eu te perguntar um negócio, Gessilda. Qual que é a sua idade? É 49 anos. Você já fez terapia de reposição hormonal? Está na menopausa? Não, fiz não. Não? Você entrou na menopausa com quantos anos? Com 43. 43. 43 anos. Você entrou na menopausa. Foi assim, naturalmente ou você teve que fazer alguma cirurgia? Não, graças a Deus nunca fiz cirurgia, não. Foi só para uma menstruação. Eu já comecei a sentir os sintomas. Já começou a sentir os sintomas. Então, você falou que se você me conheceu no TikTok, como é que foi? Estava rodando? Surgiu a live lá? No TikTok, aí eu vi a doutora fazendo as lives. Eu comecei a acompanhar as lives. Eu falei, meu Deus, eu não sabia o que era a truquia vaginal. Eu falei, meu Deus, eu tenho que entrar no tema dessa doutora. Porque eu já aprendi muitas coisas. Só assisti nas lives. Eu não sabia o que era a ginástica íntima. Eu sei que eu comecei a assistir. Aí foi, eu falei, quando eu comecei a assistir, mesmo de verdade, que a doutora falando qual era o sintoma da truquia vaginal, eu falei, meu Deus, pois eu estou com esse problema e eu tenho que entrar nesse curso. E graças a Deus, eu estou muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gessilda. A Gessilda, gente, eu vou contar um segredo. Aqui no TikTok, a gente manda presente, né? Para a gente que está dando live e tudo mais. E a Gessilda, como minha telespectadora, todas as lives, ela me mandava presentes. Não é, Gessilda? Eu me lembro você mandando florzinha e me mandava um monte de coisa lá. E eu sempre fui agradecendo. Gessilda, normalmente a gente sempre, antes de abrir uma nova turma, a gente sempre acaba fazendo um evento. Você chegou alguma vez a participar de algum evento nosso ou nunca participou? Não. Os eventos, não. Mas... No curso, meu Deus. Melhorei bastante. Vamos lá, então. Agora que eu quero entender um negócio. Você começou a ver nas lives, aí você viu que eu tinha um programa de treinamento, certo? Teve algum momento que você olhou e falou assim, será que é verdade? Será que funciona? Não. Nunca tive dúvida. Nunca teve dúvida? Nunca tive nenhuma dúvida. Pelo que eu acompanhava as lives e pelo que a doutora me explicava. Se ficava tanto nas lives, eu não tinha nenhuma dúvida. Olha só. Eu entrei com medo. Olha. Então, vamos lá. Você foi, falou, quero entrar no programa de treinamento, você foi lá e comprou o meu método. Tá certo? E quais foram os resultados que você teve? O que você tinha antes e o que você adquiriu na prática do método? Ah, doutora, não queria nem saber o tanto que eu melhorei. Olha, eu deixei o meu marido por causa que eu estava com essa trompia vaginal. Não tinha nem um pingo de vontade de ficar com o meu marido. E eu sei que eu não aguentava mais. Sentia muita dor na relação. que não aguentava, sentia em grava. E eu não sabia o que era. Não sabia o que era a trompia vaginal. Eu falava, meu Deus, eu estou com um problema, uma doença muito grande, eu não sei o que é. Aí, através das lives da doutora, eu fui prestando atenção. Aí eu falei, meu Deus, pois é esse problema que eu estou. Eu vou entrar nesse programa e eu vou ficar boa, se Deus quiser. É isso. E entrei, entrei, não me arrependi. Estou bem, graças a Deus. E mais. Ei, doutora, inclusive, eu já estou até conversando com o gato. Vamos lá, profecedinde. Você se divorciou porque você estava sentindo dor na relação sexual até sangramento. Até sangramento, você tinha o pós-coito e não sabia o que era. Aí você descobriu nas nossas lives. Para realizar exames, papá-nicolau, transvaginal, como é que era isso para você? Não conseguia, não. Ela pegava lá, na verdade, eu perguntava, está doendo? Eu falava, vai ou não é o doendo? Não fazia de jeito nenhum. Não tinha um pico de desejo que tinha vontade de ficar com o meu marido. Eu sei que, depois que eu comecei a fazer esse tratamento, que eu entrei no curso, já senti vontade, já melhorei da atleta vaginal, graças a Deus. E já estou bem melhor, já arrumei até o gato, a gente só ainda não se encontrou. Próxima isso daí, eu vou querer... Gessilda, depois você vai me mandar uma mensagem em box, me falar como foi esse encontro aí, tá? Porque, olha gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho um relacionamento super próximo, tanto das alunas, quanto das minhas pacientes também, e eu já recebi mensagem quatro horas da manhã, tá? Escuta essa, quatro horas da manhã eu estava com os bebês pequenos, meu celular vibrou, eu estava meio que acordado, olhei, era uma paciente minha falando, doutora, eu consegui. Só estou te avisando porque eu estou tão feliz, eu não tenho com quem falar, eu só quero falar com você porque graças a você eu consegui. É uma coisa que a gente sempre fala, né, Gessilda, não é graças a minha, é graças a vocês terem se aplicado tanto, ter ido passo a passo e ter conseguido. Hoje eu falei com a Margarete, ela falou que vocês trocaram umas figurinhas, como é que foi isso? Foi bom, mas falando sobre o curso, né, e ela falando que já estava bem melhor, e eu falando, e eu também, eu contando minhas melhoras, e ela, nossa, eu estou bem mais. Inclusive, doutora, tem até uma irmã minha que separou do marido agora, o mesmo problema meu, até, separou do marido porque não aguentava ter relação, eu falei para ela bem direitinho, mandei ela pesquisar a doutora no Instagram, e eu falei as minhas melhoras, tudo que eu falei para ela, só que ela está assim, está acreditando, parece que não está acreditando, sabe, mas só que eu falei para ela, eu falei para ela, minha filha, não é mito, é realidade, porque eu estou fazendo curso, e eu sei das melhoras que eu estou, graças a Deus. uma das melhoras, gente, que a Gessilda já se abriu comigo, foi que ela foi ao médico, né, Gessilda, ela falou, Vivian, fiz uma rotina completa, finalmente consegui, colheu o papa, fez o transvaginal tudo no mesmo dia, sem dor, Gessilda. Foi, sem dor nenhuma, graças a Deus, meu Deus, eu agradeço, ah, primeiramente a Deus, e segundo a doutora, e Deus tem que me amostrar das lives, de cima das lives da doutora, para me ficar acompanhando, e eu aprender tudo aquilo que eu não sabia, e graças a Deus, ter entrado nesse curso maravilhoso, que eu só tenho a agradecer, e o que eu digo é assim, entre, quem tiver problema, entre, que é a melhor, a gente vê. Deixa eu te perguntar uma coisa, hoje, falando hoje, assim, agora, neste momento, como é que você está se sentindo, depois que você conseguiu vencer, todos esses sintomas da menopausa? Ah, doutora, muito bem, meu Deus, muito bem. E a autoestima, como é que está? Também, está bem, eu falo até o gato. Ah, o gato, gente, eu quero saber da história desse gato, que vai desenrolar, eu juro que, olha, eu vou ter que gravar até um story, falando, vocês lembram da Gessilda? Ela me mandou uma mensagem, olha, só vou fazer só o joinha, falava que não queria nem saber bioma, mas eu não queria ver tanto. Era do tanto de coisa que eu sentia, que eu não aguentava não, meu Deus. Mas a melhora foi grande, graças a Deus. Você sabe que eu lembrei agora, doutora Gessilda, quando a gente inicia o programa de treinamento, as aulas de boas-vindas, que é para eu conhecer minhas alunas, eu dou ao vivo. E eu lembro agora do nosso primeiro encontro. Você falando, doutora, eu sinto dor, eu sinto ardência, já tive sangramento, eu não quero mais ver homem pintado de ouro na minha frente. Não quero mais conhecer ninguém, porque isso para mim é um sofrimento, não tem como ter relação sexual. Gente, hoje eu estou conversando com um boy. Tudo isso aconteceu, mas graças a Deus mudou muito. Mudou muito, Gessilda. Deixa eu te falar, uma mensagem que você daria de coração para as prazerosas que estão nos assistindo agora. Qual a mensagem que você passaria para essas mulheres que estão pensando em entrar no programa de treinamento, estão querendo vencer esses sintomas da menopausa? O que eu tenho para falar para elas é que entrem no curso, porque elas não vão se arrepender. Elas vão ver a melhora, mas é verdade, porque é realidade, porque eu entrei e eu sei o tanto que eu estou bem, graças a Deus. Exato, Gessilda. Gente, mais uma aqui, mais uma vencedora do nosso programa de treinamento Vença os Sintomas da Menopausa. Gessilda, só tenho que agradecer, te parabenizar pelo seu sucesso no seu tratamento, na sua melhora, porque o que eu sempre falo, gente, não adianta, né, Gessilda, você comprar o curso, encostar lá, deixa lá, que sozinho vai resolver, nada resolve sozinho, se teve trabalho, não teve, Gessilda, não trabalhou todos os dias? Graças a Deus, estou vendo melhora, e o que eu tenho para dizer é agradecer a Deus, e segundo a doutora Bívia, que Deus botou esse curso maravilhoso no meu caminho para me melhorar, porque eu não sei como era que ia ser de mim, se eu não tivesse atrapalhado esse curso. Amém, gente, que Deus abençoe a todas nós, Gessilda, muito feliz, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por participar aqui conosco do podcast, e vamos ver se em breve nós teremos mais relatos aqui para mostrar para vocês como é possível, sim, vencer os sintomas da menopausa. Até a próxima. Até, doutora, e o prazer foi meu. E um beijo. E aí!